Vamos começar o dia com isso aqui, soldagem em alumínio, tenta salvar essa mesa aí, uma mesa dessa nova, R$ 350,00, vamos tentar salvar a sexta-feira, tem que dar para arrumar um dinheirinho nisso aí. O Michel está desmontando essa moto para mim, para eu fazer o negócio da solda, beleza, soldar alumínio não é fácil não, mas aí, para quem nunca soldou alumínio e começou agora, já comecei a dar o acabamento, daqui a pouco eu te mostro como é que ficou pronto, mas caldeadinho bonitinho, está vendo? Ficou top, deixei a abertura que tem que deixar, está vendo? Igual o outro lado, aqui eu calcei com uma arruela ali por dentro, na mesma medida, as arruelinhas ali, calcei ali, isso aí, daqui a pouco eu te mostro como é que ficou. Como é que ficou o serviço, ó, sem porosidade nenhuma no alumínio, aí, perfeito, ali ó, ficou uma base, ó, até mais bruta se tu olhar, do que a outra, ó, a outra tem essa cavidade, ó, agora é dar uma tinta e montar a motoca. Obrigado. 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 Obrigado.